Segunda-feira, esse é o novo turismo dele, United Nations Population Fund, UNFPE, a nessa agência internacional, não existe na São Barac, inclui Timor-Leste, não existe durante o suporte ao governo Timor-Leste, não existe em Timor-Leste, onde assegura serviço de saúde sexual, não reprodutiva, inclui serviço de emergência obstétrica, não existe qualidade, acesso para o contraceptivo moderno, treinamento para os trabalhadores de saúde. Representante United Nations Population Fund, UNFPE, Timor-Leste, ATT, a agência se mobiliza recurso apoio-governo, bucatur-cauza, bebê-barac-mate e inang-de-canotak, moloktur-ahe, hodihalo-prevenção, também caso não resista as ea facilidade de saúde-sírie e Timor-Leste. Bom dia, meus colegas. O objetivo é manter-se a capacidade de saúde sexual e formação, que são atrasar os colegas da Universidade, que são revisão ou a mortalidade de Inang ou bebê que foram mortos. Mas nesse nível, na China, quando Inang ainda matou a família, isso é uma tragédia, uma tragédia para a família. O que é importante é que a família tem queuran chor Documentos poor, é que a família tem que ser travada, mas eating as pregações, o que os Estados Unidos mostram a família, mas os Estados Unidos têm abovest生 tego como mortalidade, Esse é o papel para fazer uma informação, uma mensagem para a comunidade da cidadania. Número um, o nosso esforço para a mortalidade, não é? Para fazer uma facilidade. Para fazer uma facilidade para o pessoal treinar. Isso pode fazer um papel para ajudar a fazer uma informação. Número um, O Departamento de Saúde Materna e Infantil, Ministro de Saúde, Lúcia Marta Barreto Lai, agradece a presença da Unif P.A. em Timor-Leste, e também o serviço de MAKAS, número de mortalidade de homens no INAH ou menos-hona em Timor-Leste, comparado com o TINAN-SAN Luliu-Bakotuco. O Ministro de Saúde, o Direção Saúde Materna e Infantil, o serviço de UNA, a agência da Unif P.A., a Unicef e o W.O. e o esforço de MAKASELA a redução da taxa mortalidade, tanto da INAH ou a ANH. O discurso de MAKAS, a taxa mortalidade deve ser a causa da prevenção. Além do problema do impacto da bebê matem a INAH e CNOTAC, no INAH matem, depois de partos, causa da tensão, problema de malnutrição da INAH e sem rua, também é importante teres ato elevar qualidade e cuidado antenatal, ato belehalo de tensão cedo no halo gestão da problema SIRANEV, onde prevê-ne bebê matem a INAH e CNOTAC. A Unif P.A. da Unicef continua a formação da facilitadora SIRANE, onde saem matadalam da maternal perinatal, de suvelência em resposta, onde não é bele implementa e a futuro. A CIDADE NO INAH, Obrigado.